Olá, curiosos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Kelpes foi o segundo faraó da Quarta Dinastia, que reinou no Antigo Egito entre 2589 a.C. a 2566 a.C. Filho do soberano rei Sneferu, ele era conhecido pela construção da maior das três pirâmides de Zé, conhecida também pelo seu nome grego, Pirâmide de Kelpes. A única das sete maravilhas do mundo antigo, que se manteve intacta ao longo do tempo. Filho de um poderoso faraó, Kelpes teve diversos herdeiros de três diferentes esposas ao longo de seu reinado, que durou aproximadamente 63 anos, um reinado muito longo para a época. Kelpes foi responsável pela construção de grandes monumentos, sendo considerado o dono das pirâmides e uma das figuras mais poderosas do Antigo Egito. Ramsés II foi um faraó cujo reinado foi o segundo maior da história do Egito. Ele ficou conhecido pelas suas vitórias em guerra e pela construção de magníficos templos e a finalização de obras começadas por faraós anteriores. Filho de Sete I, ele foi coroado príncipe regente durante o reinado de seu pai e acompanhou seu pai em diversas maçãs. Uma vasta experiência para quando fosse Cleópatra foi a rainha do Antigo Egito em 51 a.C. a 30 a.C. Reconhecida como uma das mulheres mais importantes da Antiguidade. Era dotada de uma grande personalidade e boa habilidade política. Procurando governar o seu reino de maneira autônoma, ela pertencia à dinastia pitolomaica, sendo culturalmente grega, apesar de ter nascido no Egito. Ela também ficou marcada por ter se envolvido com dois dos mais poderosos homens da época romana, Júlio César e Marco Antônio. Cleópatra teve um curto romance com Júlio César, tendo um filho com ele. Já com Marco Antônio, a rainha egípcia teve um romance que durou 10 anos e juntos eles tiveram 3 filhos. Tutankhamon foi o faraó coroado aos 9 anos de idade, uma criança, e morreu às 19, muito cedo. Pertenceu à 18ª dinastia do Império do Novo Egito, e certamente é o monarca mais famoso dessa lista. Isso porque sua tumba foi encontrada em 1922. Depois de 3 mil anos, ela estava praticamente intacta, o que possibilitou novos caminhos de pesquisa sobre o Egito. Tamanha fama também lhe rendeu mitos e lendas, como a que uma maldição em sua tumba, além disso documentários e até séries de ficção, foram feitos com base da sua icônica história. Os objetos encontrados em sua tumba já fizeram turnês por vários lugares do mundo, e reuniram milhares de pessoas para vê-los. Tutankhamon era filho de Akinaton e uma tia ou irmã. Casou-se com Anki Senamon, sua meia-irmã, e tiveram duas filhas. Ambas morreram. Uma nasceu morta e a outra não sobreviveu à infância. Seu reinado foi marcado pela retomada do politeísmo, pois no reinado anterior de seu pai, houve tentativas de que a crença no Antigo Egito passasse a ser monoteísta, isso é, cultuar somente um deus. Tutankhamon morreu, provavelmente de uma doença degenerativa, causada pelos sucessivos filho entre irmãos. Algo comum na civilização egípcia antiga. Especialmente entre os faraós e nobres, para conservar sua linhagem sanguínea no trono. Mas existem outras hipóteses, e uma delas envolve até mesmo um assassinato. Amigos, obrigado por terem assistido o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário dizendo qual foi o faraó mais importante da história. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Obrigado, valeu!